E após 19 horas de viagem, dois voos e dois trajetos em ônibus, a delegação sub-16 do Botafogo já se encontra aqui na Itália, na cidade de Cori, a 60 km de Roma, onde na próxima semana vai disputar o torneio Lazio Cup. Estou aqui ao lado do técnico Alexandre Ferreira, que comanda a delegação botafoguense, é o técnico do Botafogo e já amanhã, um dia após a chegada, faz um amistoso contra a Roma, lá no CT de Trigória. Ferreira, pra começar, como é que foi a viagem? Tudo tranquilo? Como é que tá a meninada? Tá todo mundo tranquilo, viagem boa, mesmo sendo uma viagem demorada, né, da forma que foi, porém, tudo ocorreu de forma tranquila, o pessoal da diretoria, da organização tá de parabéns. Rapaziada, nesse momento, tá descansando, né, devido até essa situação de cansaço, mas tá todo mundo preparado pra primeira partida amanhã. Como é que foi a sua primeira impressão do hotel, da cidade aqui, pequenininha, 9 mil habitantes, bem no interior aqui mesmo, é de Roma, no sul de Roma, do hotel, do restaurante onde estamos aqui, qual foi a sua primeira impressão, Ferreira? Uma cidade tranquila, uma cidade bem acolhedora, né, o povo acolhedor, nos receberam muito bem, uma ótima estadia, uma ótima alimentação, a cidade de Roma também, que a gente já ouviu muito falar, é inspiradora pros jovens, né. Agora, basta os meninos ter equilíbrio, manter o foco, é o que a gente sempre pede, né, manter um ritmo forte e jogar futebol. E depois dessas 19 horas de viagem, amanhã já um jogo treino contra a Roma, você acha que os meninos podem sentir esse tanto de horas dentro do avião? Você acha que tá tranquilo, vai pro jogo amanhã e o foco principal é na competição que começa na próxima terça-feira, o Botafogo enfrenta a Fiorentina logo de cara? Olha, eu penso que o atleta tem que pensar na competição, é lógico que a gente vem de uma viagem desgastante, porém é muito importante essa oportunidade que eles estão tendo, essa experiência que eles estão tendo, de estarem defrontando aí com equipes de ponta no cenário mundial. Eu acho que o Botafogo tá no caminho certo e tá colocando esses atletas nessas atividades, eu acho que é assim que o atleta evolui, é assim que o atleta cresce e é isso que nós queremos no Botafogo. Atletas que tenham um bom desempenho, atletas que consigam jogar em alto nível, né? Então eu vejo como uma oportunidade única, né? E pra isso temos que estar preparados, independente de viagem, de qualquer outro tipo de situação. Obrigado então o técnico Alexandre Ferreira, eu desejo boa sorte pra ele no Amistoso de amanhã contra a Roma, domingo Amistoso contra a Latina e a partir da próxima terça-feira, Lázio Campo e o Botafogo participando desse torneio internacional pela primeira vez. Lembrando que você pode ficar ligado, vai ter todas as informações aqui pelo canal do YouTube da TV Botafogo, também no Facebook oficial e também no site, as matérias, as reportagens que vamos fazer com as partidas, os gols da partida, as fotos. Fique ligado que você terá todas as informações direto aqui da Itália. Para a TV Botafogo, o repórter Rogério Morotti.